Gente, eu vou fazer hoje um bolo investido de banana, ele não leva leite, ele não leva manteiga, é um bolo tipo pão de ló, ele vai ficar 10 minutos batendo na batedeira, 10 minutos sem parar, vou colocar todos os ingredientes do bolo aqui E aí, enquanto vai bater uns 10 minutos ali o bolo, eu vou fazer a calda em seguida, tá? Então aqui tem uns 125 ml de água, 4 ovos, aqui, 4 ovos Aqui tem, e já coloquei, eu já medi, aqui dá 2 xícaras e meia, 300 gramas de trigo, já está peneirada, tá? Já peneiei, 2 xícaras e meia ou 300 gramas, tá? Aqui tem uma xícara e meia ou 250 gramas de açúcar, 250 gramas de açúcar Pode botar mais gramas ou pode colocar xícara, uma xícara e meia ou 250 gramas, tá? Agora, a gente coloca uma colher de sopa aqui, não muito cheia, rasa, de pó royal, tá? E esse bolo, ele leva uma colher dessa de sobremesa de emustabe Muita gente conhece, emustabe é de fazer sorvete, entendeu? Então, ele leva essa colher aqui, ó, assim, mais ou menos isso aqui De emustabe Desculpa, tá batendo, mas... Porque a gente, acho que é mania De emustabe Agora, eu vou levar pra bater 10 minutos Porque aqui vai fazer barulho, enquanto a gente vai fazer a calda 10 minutinhos, eu vou botar pra bater ali, tá? Eu vou colocar, pra fazer a calda Eu vou colocar uma xícara E... E... Xicreia um pouquinho Faz a xícara e meia Tá? De açúcar Tá? Essa é a calda Eu vou deixar aqui fazendo Pra espalhar o açúcar Não vou mexer Vou deixar... É como se fosse uma calda pra fazer pudim Tá? Aí, o fogo Não muito alto, pra não queimar Enquanto isso Enquanto a calda tá aqui Eu vou ficar de olho na calda Que tem que tá de olho Um olho aqui Outro nas bananas Eu vou... Enquanto tá fazendo a calda Eu vou... É... Cortar as bananas Vou colocar em rodelas As bananas Aqui, tá? Pra colocar Umas rodelas assim, ó Não muito fina Não muito grossa Pronto, a calda já está no ponto A calda, né? Agora, eu vou levar ela Pra mim colocar as bananas A calda já está aqui no ponto, ó Vou polvilhar um pouco de canela Um pouquinho de canela, tá? Bem... Pronto Canela polvilhada Vem com a banana Agora, vamos colocar a banana aqui, olha Colocar a banana cortadinha Toda em rodelas aqui E vou montar A banana já está quase toda preenchida A gente vai preenchendo aqui Pronto De novo Canela Por cima da banana Bem deliciosa Bem saborosa Aqui Canelinha Olha aqui o ponto da massa Do pão de ló Olha o ponto Olha esse ponto aqui, olha Com quatro ovos Né? Só Duas chicles e meia de trigo Cento e vinte e cinco ml de água E quatro ovos Uma colher de sobremesa de amostabe E açúcar Olha aqui, ó Vou colocar agora Não vou colocar essa massa toda Tá? Não vai toda ainda Tá, gente? Vai crescer Não coloquei toda a massa Tá? Vou colocar umas bananas picadas Aqui Bananinha picada Vou picar ela daqui assim Se quiser picar bem miudinha Se não fosse pedacinho Aqui, ó Vai bananinha aqui Não precisou untar a forma Porque essa massa de pão de ló Ela solta Ela não fica grudenta aqui, né? Então Eu vou tirar ela do fogo ainda quente E ela não vai precisar Levar É... Untar Nem as laterais Aqui Eu não coloco De jeito nenhum Se quiser colocar a canela por cima Que agora Pra ficar Que ela é investida Apareceu do outro lado Pode colocar Cada gosto É um... Cada sabor É um sabor Assim Se a pessoa quiser Ter mais canela Pode colocar Tem gente que não gosta muito de canela, né? Mas ela dá um sabor Irresistível Então Aqui Um pouquinho só Na banana de cima Aqui Ele é investido Nessa banana Que eu estou colocando aqui Ela vai descer Ela vai... Vai pro forno agora Né? O forno vai estar quente Aquecido Aqui a 200 graus 200 graus Mais ou menos Eu vou levar Eu vou levar ele Aqui pra assar Agora eu vou aumentar Um pouquinho Só 200 Olha O interessante Dessa massa Aqui É que ele rende Aquele bolo E ele rende Mais outro bolo Esse aqui Eu untei Só o fundo Mas coloquei O papel Manteiga Aqui Mas nas laterais Eu não tei Nem aqui Tá? Só Antes de colocar O papel Manteiga Aí eu vou Colocar ele Aqui Ó